Uma lousa New Music, o poder da música. Uma cor, ela já disse vermelha, se não for o vermelho, o azul, não é? Um lugar. Um lugar? Praia. Praia. Um momento. Um momento. Ela está a pensar. Tem muitos, tem muitos, escolhe um. Mas não há um especial, deve haver, não é? Um que te vem a mente agora. Um momento. Olha, a apresentação do meu álbum. A apresentação do teu álbum, foi especial, não é? Sim. Muito, muito, muito. Ok. Uma comida. Mofete, por favor. Aí em casa, quem quiser me dá um mofete. Eu amo um mofete. Mofete. Mofete é nice, ok. Uma música. Uma música. Uma música. Uma música chique. É difícil de escolher. Tem um boi. Mas tem, tem. Pensa lá naquela música. Uma que gostes muito, que toca o teu coração. Uma música chique. Uma música chique. Uma música chique. Ai, tem um boi. Tem um boi. Mas já fica uma da Beyoncé, porque eu gosto muito. Qual? Mísio. Mísio. Ok. Uma boi. Uma boi. Uma boi. Empatia. Eu sou. Empatia. E um defeito? Tem música. Eu não tenho defeitos. Eu sou tu a colaborar com. Ah. Não vais me dizer a mesma da música que a boi depois disseste. Deixa eu sair de Nurete. Ah. Olha. Vai acusar, vai acusar. Uma cantora. Não, mas vá. Vou tentar falar uma angolana, né? Ana Joyce. Ana Joyce. Boa escolha. Canta muito bem. Muito boa. Muito boa. Uma peça de roupa. Calças. Tu estás sempre de calças? Eu amo calças. Calças. Tu não és o tipo de mulher que usa minissaia, vestidos... Ela nunca devido vestir. Não, não, não. Mas não é... Eu acho que eu só não gosto. E também eu acho que para usar essas coisas eu tenho que estar bem segura de mim mesma. Eu quero usar e dizer, uau, tá tudo, tudo e não sei o quê e tudo mais. Então... Só não gosto mesmo. Não és segura de ti? Não confias? Ainda não. Ainda não cheguei. Ainda não. Eu me sinto bem mais segura quando eu estou de calças, os meus topos, porque... Já é meio que me amar. É mais a tua onda. É mais a tua onda. É mais a tua onda e tudo mais. Então saias, não é? Ok. Cada um ao seu estilo, não é? A tua onda fixa. Eu gosto. Eu acho. Por acaso também. A cena do lenço. Yeah, yeah. Nice. Qualquer dia ainda faço programa de lenço aqui. É uma sexta-feira, não é? Só para variar. Não, não vai fazer programa de lenço. Vamos ao próximo. A Zuleca não autoriza, então não faço. Eu sou obediante. Eu sou obediante. Eu sou obediante. Para comer. Está vendo? Para comer ou jantar? Porque senão não tem um jantar. Vai fazer do lenço se quiser. Estou a brincar. Vamos ao próximo. Um fio fixa. Peça de roupa. Agora o que eu fiz? Peça de roupa. Uma cidade. Florença. Ah, Florença. Florença, Itália. 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 Conheça Itália. Conheça. Frio ou calor? Frio. Tu gostas de frio? Gosto. Eu detesto sentir calor. Não sei. Fico muito distante. Aquele que torra, então, no início do ano. Uh! Eu não gosto mais do calor. Aquele sol. Eu também tenho preferência pelo frio. Sim, ele também gosta do calor. Sabes? Todo o calor aqui da banda. Que tipo de liberaos. Não, eu não gosto nada do calor. Não gosto nada do calor. Não gosto nada de calor. Eu não gosto nada de calor. Gostei-me mesmo muito, muito. Dizem que as peças são muito fixe. E eu conheci, por acaso, um muito topo. Ah, você acha mentira Moçambique? Eu gostaria, juro. Não viste lá nenhum broto, nada na praia. Mas quem? Vamos lá, vamos lá. Não viste nem um moçambicano daqueles... Já tem uma altura. Qual é a tua rede social favorita? Hum... O Whatsapp. Acho que parece bem mais reservado. Eu sei quem está aí. E tu não vives sem... Música. Os amigos são... Família. A mentira, diz-te o quê? Nada. E a verdade. Tudo. Quem é que tu amas incondicionalmente? A minha mãe. Eu não consegui em casa. Ué, ué, ué. Isso não deixa assim... Está vim a perguntar uma pessoa. É, da casa. Tudo na casa está mal aí. A puta que pariu, mano. Esquece. Eu não sei. Mas a imagem incondicionalmente de um parceiro era demais. Mas a imagem incondicionalmente de um parceiro era demais. Mas o que faz do drama? Nada. Está falando bem ainda. Tu sabes que tu és popular. Tu sabes que as pessoas gostam muito música. E a tua vida mudou. E talvez da noite para o dia. Tu em algum momento já sentiste a desvantagem de ser uma figura. Vou apetite. Vou apetite. Vou apetite. Vou apetite. Eu tenho cuidado com detalhes. Tudo sobre a minha vida pessoal. As pessoas só ficam sabendo aquilo que eu quero que elas saibam. Então acho que essa é a única desvantagem até agora. Ok. Bom, agora vamos falar sobre o show, não é? Será hoje. O show logo mais. O show das festas. O show das festas. Se tivesse mais tarde vou acordar com o Lisandro Cuxi. Acho que vocês vão gostar muito. Então quem ainda não tem os ingressos, bora comprar. É só ligar para o Rui Silva. Ele tem aí muitos ingressos para vocês. E vai ser uma festa top. Shofia, tu pensas em lançar qualquer coisa com o Dizantes? Sim. Nós estávamos assim a conversar. É treino, mano. É nosso. Queremos saber. Correu bem. Eu não posso desvendar muita coisa ainda. E gostas da forma dele de se apresentar? Gosto. De vestir? De cantar? Assim que eu te digo o quê? É um excelente artista. É bonito sim. Tem uma pausa mesmo top. Mas é mesmo... É assim de lhe olhar assim todo bem. É brother. É mano já. Ela é bem exigente. Ela é bem exigente. Ela é bem exigente. Não, não sou nada. Estou a brincar, Rocha. Sei tu também. Estou a brincar. Estás mesmo a cair na cena da minha brincadeira. Tu és de coração mole que se apaixona facilmente ou tu és uma pessoa muito mais consciente e racional. Sou bem mais... Acho que é uma mistura. Eu primeiro vou com aquela cena mais racional para observar primeiro. Depois perdes-te toda lá. Já dá para... Sabes o que não é uma mistura? Ah, ok. Isso é o romantismo. É que tu és romântica. Ou se é ou não. E tu és romântica. Eu sou bem romântica. Já sei sempre muito bom ter-te aqui no nosso programa. Olha, antes de ir eu vou só dizer que amanhã eu vou estar no Dream Space na casa abandonada a uma festa do Luís. No dia 16 tem a apresentação do álbum do Preto Show ao vivo e eu também vou estar lá a fazer a festa com ele. Então, olha, comprem os vossos ingressos e vamos fazer uma festa linda juntos. Estou muito ansiosa para ver cada um de vocês. Então, bora. E muito obrigada já agora. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter-te aqui com sempre. Olha ela a rir. E já sabes, quem tentou cavar... Não. Quando eu estiver eu não venho mais. Só para ver-me igual. Mas a ver mais sofre. Ela é romântica. Ela é romântica. Isto é que é de valor. Ela é romântica. Obrigado por teres vindo. Obrigada, obrigada. Gostamos muito de ti e somos fãs da boa música que fazes. Obrigada. Brilha logo mais, com aquele swag, já sabes. A maneira. Vamos para... E agora vai ficar mais uma para nós. Vou, vou. Bora cá. Celcia de Inorá. Malosa New Music. O poder da música. Não. Eu vou. Não. Basta. Obrigado.